E já agradecendo pela sua audiência, te lembro, nós fomos para o intervalo assim, e estamos voltando assim, sabe por quê? Porque a Colli tem muito livro, não é Isa? Conta para a gente, eu estou vendo que esse daqui, você mandou para nós um que já é traduzido, então metade do livro fala em português, a outra metade em inglês. Como é que você escolhe o título? Você fala, esse livro daqui eu vou traduzir, esse daqui eu vou colocar em português, é por demanda? Como é que é o processo de escolha disso? Para fazer um livro bilingue, a gente escolhe um texto menor, claro que a história tem que ser bacaninha e tudo, mas tem que ser um texto menor, porque senão fica muito difícil você colocar dois blocos de textos em um livro, o livro fica muito grande. Mas não tem muita dificuldade não, é traduzir e começar a diagramar, colocar a equipe para trabalhar. E em quantas escolas a Collibook, no Brasil, ela já é lida e os livros já são adotados? Porque você tem uma parte que é educacional também, esses daqui eles são bem coloridos, mas são livros assim, de história, né? Você tem uma parte educacional, não é isso? Tem, mas quase todos os nossos livros, inclusive esse que você acabou de mostrar, o menino que descobriu as cores da Thaís Fatioli, e o outro, o Sol que queria tomar banho de lua, esses dois livros, eles já têm material de apoio pedagógico, porque são livros de literatura, mas são paradidáticos e livros pensados para as escolas. E nós já fizemos, esse material pedagógico acompanha esses livros, e agora todos os professores podem acessar o site e baixar o material pedagógico gratuitamente. Então, por exemplo, esses que eu estou mostrando, né? Esse aqui que é traduzido para o inglês, o professor de português e inglês das escolas do Brasil. Aqui, na própria Alerj, na TV Alerj, que nós temos deputados muito voltados e muito engajados na área de educação, o ministro da educação e todas essas pessoas que são os tomadores de decisão do nosso país. Ah, eles estão assistindo, a esposa, a filha, gostaram do tema. Como é que eles fazem para poder ter acesso e ter esse caderno de pesquisa que acompanha esse livro? Ele entra em contato com a Cole? Você teria uma secretária, alguém da equipe, para a pessoa poder justamente... Porque são 48, eu só tenho seis aqui, né, Isa? Tem até que mandar mais para a gente. Manda aí, ó. Tem mais aqui, ó, tem mais. Já que você está mostrando, olha esse. Esse daí é o Reino do Tempo. Ele fala sobre as estações do ano. Aí nós temos aqui esse maravilhoso, que é o museu. Temos o Luke, que é o Luke Macaco Atleta, ó. Que teve, inclusive, uma premiação da ONU. E qual é a temática do Luke, por exemplo? Conta para a gente. Por que ele foi premiado? Ele foi premiado porque ele fez uma corrida. Ele correu a Europa toda, conscientizando as pessoas sobre a importância de combater a obesidade infantil. Ele fala sobre atividades físicas, sobre a boa alimentação, alimentação saudável. Ele fala sobre a segurança alimentar. Ele fala, inclusive, sobre a agricultura familiar, assim como a Fazendinha. Deixa eu ver a Fazendinha e o livro que você faz, A Inclusão Indígena. Eles estão aí perto de você? Porque é muito livro, né? Enquanto a gente vai conversando... Eu tenho aqui a Fazendinha, não. A Fazendinha está lá no meu escritório, mas eu tenho... Não tem problema. Deixa eu ir falando sobre outras coisas, tá? Tamariz Iquibes está aí na sua mão, né? Deixa eu ver. Tamariz Iquibes está aqui. E ele trata sobre o quê? Tamariz Iquibes fala sobre a imigração, tá? A imigração, inclusive, brasileira, né? Porque, quando a gente fala de imigração, as pessoas pensam logo no estrangeiro e tal. Mas nós, no Brasil, temos muitos imigrantes. Imigrantes italianos, alemães, árabes, libaneses. E essa é uma história que fala sobre um garotinho, filho do senhor João Brás, que iniciou o bairro do Brás, em São Paulo, e teve uma... Durante esse tempo todo, esse bairro se transformou em um bairro de imigrantes e ele se interessou pela gastronomia árabe, tornando, claro, um chefe de cozinha. É uma história que fala sobre imigração e gastronomia. Essa preocupação com a responsabilidade social te rendeu uma aproximação com o Instituto Ronald McDonald, não é? Conta um pouco dessa história para nós. Rendeu esse livro que faz parte de um grande projeto. A Tulipa Glória e sua amiga Vitória. Do que trata essa história? Ele fala sobre a... Ele conta a história de uma sementinha, de uma sementinha de uma tulipa, e de uma garotinha com leucemia. Essa sementinha, que saiu, claro, de Coquenhoff, na Holanda, foi levada para algum lugar que a gente não sabe onde, até hoje não sei onde foi parar, em um jardim qualquer, e acabou sendo fecundada, e ela conseguiu germinar através de uma lágrima, da lágrima da garotinha que estava doente com leucemia. Então, é assim, é uma história triste, emocionante, mas conta essa... A gente faz da morte, da dor, surgir, renascer a vida, a esperança, a expectativa de dias melhores. E foi essa temática desse livro que está na sua mão, da Tulipa, que fez o Instituto Ronald McDonald se aproximar da Colibux, e vocês terem essa parceria? Não, na verdade, o sonho do Chico e da Sônia sempre foi ter um material lúdico nas escolas para ajudar no tratamento precoce do câncer. E eu fui, na verdade, consultada para saber da possibilidade de escrever esse livro e produzir um material didático e ajudar o Instituto a incluir, a inserir esse material nas escolas. Eu aceitei de pronto, depois que eu fui pensar como que eu iria fazer, falei, ah, Jesus, e agora? Como é que eu escrevo esse livro? Aceitei. E agora? O que eu faço? Mas aí deu tudo certo, acabou que... O livro acabou surpreendendo. Hoje já tem música, já tem animação, já tem um monte de coisas, o projeto já está completo, já está em andamento, já fizemos a primeira live de lançamento, vamos agora, a partir do dia 16, já colocar o livro no mercado. Enfim, são muitas as ações que o Instituto, juntamente com a Colibux, vai realizar. Você não para, né? A Colibux não para, porque eu tenho visto que você agora está querendo... Vamos realizar. A editora não para, eu vejo que você está querendo fazer história em quadrinho, você está querendo fazer cinema, teatro, você pegou o look e transformou ele em personagem, ele interage com as crianças, você, quando vem ao Brasil, faz um périplo pelas escolas, andou ganhando aí alguns prêmios. Conta para a gente, na Câmara de Vereadores, não é verdade? Nós temos um envolvimento muito grande com a educação, e acreditamos que a única forma de mudar realmente o futuro é conscientizando as pessoas através da educação. E eu acredito muito na mudança através da criança, porque mudar um adulto é muito difícil, mas mudar a criança é possível, sim. criar uma geração de pessoas conscientes é o que vai fazer realmente a diferença no futuro. E é isso que eu tenho proposto, eu tenho me dedicado exatamente a isso, a produzir material de qualidade, a inserir esse material nas escolas, a ajudar de alguma forma. Na verdade, não ajudar, ninguém precisa da ajuda, mas deixar a minha contribuição enquanto cidadã para que a gente construa realmente um mundo diferente no futuro. Você tem em andamento um projeto para que o governo federal adote os livros didáticos da COLE e eles sejam distribuídos econômemente em todas as 27 unidades da federação. Há quantos passos está isso, Isa? O projeto está a todo vapor, está pronto. Hoje nós temos material para atender a muitas, muitas das demandas do Ministério da Educação. Os nossos livros são livros pensados para atender às diretrizes da BNCC, do Ministério da Educação. Nós escrevemos e temos uma abordagem muito lúdica sobre os temas transversais e todos os nossos livros hoje já, além de atender a essas diretrizes, também tem um material de apoio didático para auxiliar o professor a extrair o melhor desse material. Isso funciona como, Isa? Seria assim, você apresenta um livro e ele vem junto, é como se fosse uma dobradinha. Vem o livro e vem junto com ele um caderno de exercícios pertinente àquela história que você acabou de ler? Seria assim o formato? Exatamente, exatamente. O livro para o aluno e também para o professor. Então, no caso, os assuntos que são os assuntos da vida, não vou nem dizer do momento, são assuntos da vida, que eu vejo que a Colle tem a preocupação. Eu tenho um exemplo aqui na minha mão, ele é até um livro grossinho, vou aproximar aqui da câmera, ele é sobre sustentabilidade, ele trata sobre a Amazônia. Nada mais atual do que isso. Então, você teria um caderno de exercícios que a professora e o aluno leriam essa história e, a partir da leitura, então seriam completadas as tarefas que a Colle Books propõe de acordo com as regras do Ministério da Educação do Brasil, é isso? Exatamente isso. A Amazônia, ela fala, esse livro da Amazônia é bem interessante, porque eu não falo das queimadas, que está destruída, que é nada disso. Nós falamos da Amazônia, da importância da Amazônia, de tudo que ela oferece, falamos das lendas que são lendas da Amazônia, falamos das lendas brasileiras envolvendo a Amazônia, então, assim, falamos de inclusão, falamos de um monte de assunto dentro do livro da Amazônia. E aí o material didático, ele extrai tudo isso, mas não é daquela forma, assim, sem nenhum planejamento, é tudo planejado, respeitando as demandas, respeitando as diretrizes da BNCC. Inclusive, uma coisa que é bem importante, esse material não fui eu que preparei, quem preparou foi a doutora Maria Tereza Tedesco, que é uma doutora em educação muito conceituada no Brasil. É, você agora, na sua equipe, você colocou vários doutores, né, para justamente cumprir com todas as demandas do Ministério, não é isso? Eu vi que na sua apresentação existem vários professores doutores, não é isso? São PHDs, né? A gente precisa ter essa opinião, ter esse olhar, porque eles são especialistas em educação, inclusive especialistas com doutorados fora, pessoas que trabalham fora do país, que também têm uma visão diferenciada da educação. A doutora Tereza, tem duas doutoras Tereza, tem o próprio Leonardo Tonos, que é da França, que é do Soborno. Tem muita gente bacana envolvida nos projetos da Colle, porque eu acho assim, é primordial que a gente tenha qualidade e que a gente consiga realmente oferecer o melhor para o nosso público, para o nosso Brasil. Que lindo! Oísa, nós temos pouco tempo, você sabe que é aquela máxima mais verdadeira do mundo, que o que é bom dura pouco, né? Então eu queria que você desse caminhos e indicações. Primeiro das redes sociais, onde as pessoas podem acessar e ver o macaco, o jacaré, as pessoas que possam se comunicar com você. E quem está em casa, os deputados, vereadores, o ministro que esteja assistindo o nosso programa, como que eles podem fazer para ter acesso ao seu catálogo e poder encomendar os livros da Colle, os professores também, como que eles podem ter acesso a esse acervo tão grande? Isso é tudo tão fácil hoje com a internet, né? Se acessar o site da editora Colle Books, que é o www.collebooks.com, todos os nossos contatos, né? Eles estão lá à disposição. Temos também as redes sociais, né? Temos o arroba Colle Books no Instagram, Twitter, no meu próprio site, o isacolle.com, tem contato direto comigo, responda todos os e-mails. Você mesma? Você mesma que responde? Eu mesma respondo todos os e-mails. Carinhosa, carinhosa. Eu quero mandar um beijo, Isa. Eu quero agradecer a essa equipe que está contribuindo para fazer um mundo melhor. Você, ao José, quero agradecer. Ao Filipe também. E a toda essa equipe aguerrida, que eu vejo aqui os nomes, né? Tem a Thaís Fatioli, que você já citou. Parabéns a ela. Ao Tiago, a Georgette, ao Alex Ferraz, ao Anderson. E há muito mais gente que você pode complementar. São esses aqui os nomes que eu fui gravando e sabendo que eles estão nesse projeto gigante da Colle Books, que é uma empresa que, apesar de jovem, já tem um acervo gigante que já enche uma prateleira dessas aí que está atrás de você. 48 livros não é mole, não, hein? Em três anos, média de 16 por ano. Fui fazer a conta aqui. Verdade. Ainda faltou o Carlos Espato. Faltaram, na verdade, porque são mais pessoas, né? Tem o Carlos Espato. O Ostano, é isso? Tem o Ostano. Não, se eu for falar toda a equipe, nós vamos ficar aqui. São mais de 30 pessoas na equipe, gente. Peço perdão por não poder citar todos. Então, só um beijo para toda a equipe, né? E, claro, precisamos falar do Anderson, que é o nosso diretor comercial. É com ele que a gente resolve todas as questões aí. Se algum distribuidor quiser fazer acordo, fazer contato, é com ele que vai tratar. Então, tá bom. Olha, Isa, a gente quer te agradecer aqui em nome da TV Alerja, em nome do Brasil, pela sua contribuição tão grande, em todos os sentidos. Sempre tão preocupada com a responsabilidade social, nas suas mais variadas áreas. Desde sustentabilidade até a tecnologia. Você é realmente incrível, traduzindo, levando o português, o nosso idioma, né? É o quinto idioma mais falado no mundo para os cinco continentes. Então, muito obrigada, viu? Você está de parabéns. Vou mostrar mais uma vez, porque nunca é demais, ó, mostrar as suas obras. A nuvem Floquinho e aqui o Rio Grinalda. Parabéns, Isa. E você é a nossa eterna convidada. Volte sempre para participar aqui do nosso Alerja Entrevista, tá? Muito obrigada, Cláudia. Quero só dizer que, ó, a leitura estimula a imaginação da meninada. Então, vamos comprar livros. Tá bom. Tem alguma plataforma que você recomende especialmente? Algum site, algum lugar, além dos que você já disse, que entreguem aqui com mais rapidez? Eu fiz uma pesquisa na internet, vi um monte. Qual que você priorizaria? Amazon, Magazine Luiza, Google. São tantas, né, Cláudia? Eu nem sei, todas americanas. Que bom. Tá ótimo. Então, quero te agradecer mais uma vez, tá? Fica com Deus. Um beijo e até o próximo programa. Eu que agradeço. Fica com Deus. E a você que nos acompanhou até agora nesse programa alegre, divertido e só coisa boa. Nem vai caber tanto livro mais na minha mão, né? Porque eu vou te falar. É tanta obra, olha só, que os dedos já estão ficando até duros. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo Alerje Entrevista. Tchau, tchau. E aí, tchau.